Música Abrimos mais essa edição do MMTV falando do Marcha Do Fest, o Oscar da Raça, realizado em Florianópolis, capital de Santa Catarina. Semana passada mostramos como foi a festa e o Campeonato Brasileiro de Marcha. Hoje vamos mostrar a premiação dos melhores núcleos e dos melhores na marcha picada e na marcha batida. Começamos pela premiação na marcha batida. Criadores já conhecidos na raça repetiram a dose de anos anteriores. A reportagem é de Flávia Zago. O resultado do ranking de marcha batida é um dos momentos mais esperados da cerimônia do Marcha Do Fest. É hora de conhecer e homenagear criatórios, criadores e animais que tiveram a melhor campanha da temporada na modalidade andamento. Se a emoção tomou conta dos convidados, imagina daqueles que tiveram a chance de levar para casa a tão sonhada premiação. Eu vim receber o prêmio de melhor criador, melhor expositor do estado de São Paulo e muito feliz porque a realização de um Aras, eu acho que é fazer esses produtos campeões nacionais e é o que a gente está conseguindo. Durante a divulgação geral do ranking, o palco ficou pequeno para tanta alegria. Famílias inteiras comemoraram com orgulho o Oscar da raça com o sentimento de missão cumprida. Quem estava no evento não perdeu um minuto sequer da cerimônia. Afinal, o Marcha Do Fest é só uma vez por ano. Hora de rever amigos, fazer negócios e principalmente celebrar. Para a nossa associação, para os nossos criadores antigos, é um prazer estar aqui em Florianópolis com essa bela festa e fazendo um congraçamento e a premiação dos melhores durante o ano de 2014. Os premiados entre os cinco criadores não expositores de Marcha Batida são No ranking de criadores expositores, Yuri Semansky Engler subiu ao palco para comemorar a quinta colocação. Festa para a família Alfar de Magdi Chate, que ficou em quarto lugar depois de uma bela campanha em pista. A gente primeiro agradece a nossa equipe do Aras, é fruto de um trabalho de muitos anos, de qualidade. Então eu acho que esse prêmio não é só nosso, também de toda a equipe do Aras Alfar. André Pereira também subiu orgulhoso para receber o prêmio do Aras Malboro. É a primeira vez que a gente ganha o ranking como criador. Isso para o Aras é muito importante, muito bacana. E a gente pegou o prêmio de melhor do Rio de Janeiro e terceiro do país. Então como criador para o Aras é muito importante, muito legal. Festa também para Adolfo Gel em segundo lugar como criador expositor de Marcha Batida, categoria que teve Nelson Luiz Feital em primeira colocação. No quesito melhores expositores de Marcha Batida, Haroldo Teodoro Campos faturou a quinta colocação. E Uri Semansky Engler voltou ao palco com a família para celebrar o quarto lugar. Essa é uma premiação, é uma comprovação que o que a gente está procurando é o que a raça está querendo. Isso com certeza dá muita alegria para mim e agora para a família toda, né Duda? Isso mesmo, esse amor passado de pai para filho, esposa acompanhando, isso é o que é bom da raça, né? Com certeza, né? A família Mangalarca Machador tem que começar com a família nossa dentro de casa, né? E com certeza eles são hoje os maiores incentivadores. Georgina Pena Costa também festejou a boa colocação e levou para São Vicente de Minas o terceiro lugar como melhor expositora. Isso é o ápice para nós, né? Para a minha equipe toda, são uns rapazes muito dedicados. Eu tenho um gerente excelente que é o Hans, que me ajuda muito, que é uma pessoa assim maravilhosa. E estamos lá na batalha, né? Em segundo lugar, a Adolfo Gelke faturou mais um título para a sua coleção. Maria Helena Casani, acompanhada da filha Renata, era só alegria com o primeiro lugar de melhor expositora, comemorando a boa fase da tropa. Nós sempre trabalhamos assim com muito afínco e com muita união. E o Ara está assim cada vez mais bem equipado, com excelentes profissionais. E graças a Deus está indo tudo maravilhosamente bem. Finalmente, chega a hora do anúncio dos melhores reprodutores da temporada. Jabuti da Mandassaia foi o quinto colocado. Elo Café da Nova em quarto e Guaritada Seara Dourada em terceiro. Tigrão Café teve o seu lugar garantido no ranking. Em segunda colocação, o reprodutor integra a parceria de sucesso dos Aras Bavária, Santa Esmeralda e MZC. Ele representa muito mais que um troféu para a gente. Ele já é uma paixão para a família inteira. Ele reúne a família inteira. E ele representa, sem dúvida, muito mais que esses resultados. É um sentimento muito grande que a gente tem para esse cavalo. O garanhão Raiban da Santa Esmeralda foi reconhecido como o primeiro do ranking. Um orgulho à parte para o criador Adolfo Gel. A reprodução do Raiban tem surpreendido a gente cada dia mais. Nessa última nacional, ele fez nove filhos campeões nacionais, sendo que dos nove, dois montados já. Então, ou seja, é um cavalo muito novo e que está surpreendendo a gente lá na reprodução. Isso é o que melhor podia acontecer. As reprodutrizes, que são as meninas dos olhos dos criadores, também tiveram um momento de glória na premiação. Nada da Visão ficou em quinto lugar. Sacha Turvo em quarto. Ciranda do Trabando em terceiro. Queijadinha da Santa Esmeralda em segundo. E Brasa da Encruzilhada em primeiríssimo lugar. Sociedade dos Aras Elfar, EAO e Guariroba, Brasa é a número um. Nós temos só cinco anos de criação lá no Aras Guariroba. E uma das primeiras éguas que nós adquirimos foi a Brasa. E tivemos a felicidade, em três anos seguidos, ela ser a primeira reprodutriz da raça. Então, acho que é muita sorte, mas é fruto de um investimento certeiro. E nós acreditamos na égua, com a indicação do pessoal que trabalha com a gente. Lucas Lira comprou uma égua e hoje é o terceiro ano seguido. Ela foi a primeira reprodutriz, ano retrasado, ano passado foi a segunda e esse ano primeiro. Então, para a gente é a égua extremamente valiosa e que a gente tem muito carinho por ela.